Empurre e puxe a água assim, ó. A chave é conseguir o movimento certo do pulso. Assim? É, quase isso. Se continuar treinando, eu sei que vai acabar... Aí, já tô dobrando! Caramba, eu não acredito que você pegou tão rápido. Levei dois meses pra aprender isso. Ah, você teve que aprender tudo sozinha. Eu tive sorte de ter uma grande professora. Obrigada. E aí, qual o próximo? É o movimento mais difícil. Eu chamo de escoar a água. É mais difícil do que parece, então não fica decepcionado se... Muito bom! Embora não precisasse passar por cima da cabeça. Desculpe. Ah, não para agora não. Continua, vai! Beijo! Beijo!